Amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e como já viram no título do vídeo, vamos ter mais uma proposta aí no penúltimo dia, né? Aí vésperas do Dia da Mulher, que é dia 8, eu estou gravando hoje, dia 7 de março, mas já venho trazendo aí bastante opções de mesa posta, inclusive senti falta de trazer uma proposta para Caldos. Então como deu uma chuvadinha aqui em Pernambuco, não lá essas coisas, continua muito quente, mas resolvi fazer uma sopinha que eu sempre gosto aqui de trazer para minha família, a gente gosta bastante. Espero que vocês gostem dessa opção de hoje, enquanto eu estou falando, vou deixando as fotos passando de todas as mesas que eu postei, tá gente? Aqui para vocês, para vocês se sentirem vontade de clicar no link que eu vou deixar fixo no primeiro comentário e conferir a playlist. Lá vai ter várias opções para café da manhã, almoço, janta, enfim, algumas delas eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Assim como eu espero que vocês também gostem dessa mesa, já peço a vocês com muito carinho que não esqueçam de deixar aquele super like para mim, isso é muito importante, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, recomenda para outras pessoas. E peço também a vocês que compartilhem com amigos e familiares para ajudar aqui essa família a crescer. Se é novo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá gente? Então é isso, vamos lá para essa proposta, espero muito que vocês gostem, tá? Bora lá! Dessa vez eu vou usar esses lugares americanos aqui nesse tom de rosa, gente, é um rosa perolado bem bonito, que foi do ano passado que eu decorei ele, foi um dos meus primeiros lugares americanos também, comprei na Le Biscuit. E o ano passado eu fiz essa gracinha, gente, comprei os fitilos de pompom, ó, e coloquei aqui para fazer uma mesa posta de aniversário para a Raíssa. Então foi do ano passado, né, que eu fiz essa decoração aqui nesse lugar americano, inclusive, dia 9 no sábado, eu vou trazer uma mesa posta para vocês para comemorar aqui juntinho também, uma proposta mais feminina, porque a Raíssa vai estar fazendo aniversário. Então, praticamente está tendo vídeo todos os dias, praticamente não, vídeo todo dia, então vai conferindo aqui os vídeos e fica antenado aqui, tá certo? Então eu vou usar esses lugares americanos, como eu falei, vai ser uma mesa posta para caldos, para sopas, enfim, vou usar o prato fundo, esse é aquele begezinho, que é o marfim da Oxford, e também os pratos rasos aqui, tá, gente? As colheres para tomar sopa, eu não sei vocês, mas aqui a gente ama tomar sopa com café, sabe, gente? Então vai ter as nossas canecas aqui que faz parte desse conjunto, e assim, uma dica que eu sempre dou para vocês que estão começando com mesinha posta, se você não tem condições de comprar um aparelho de jantar completo, a gente vai comprando as pecinhas, tá certo? Vai comprando aí, quando você ver, já está com o kit completo, e eu fui comprando aos poucos, eu tenho os de sobremesa, tenho os pires também, e fui montando, certo? Aqui vai ser essas taças nesse tom de rosê, que eu acho lindas demais, os porta guardanapo no bege, com esse, é um rosa seco, um rosa escuro, sabe? Quase um rosê, combina muito aqui, e também esse vazinho matelado aqui, ó, de cerâmica, com essas folhagens, que tudo combina aqui nos tons de rosa, com bege, nos tons mais quente, e tá assim, gente, olha só. Agora eu vou colocar o celular no tripé para a gente montar a mesinha junto, mas antes eu vou mostrar o que é que está sendo adiantado ali para a nossa janta de hoje, tá? Bora lá? Pronto, amores, e por aqui já estamos adiantadas aqui, ó, estou preparando uma sopinha, é aquela sopa de sachê, sabe, gente, que a gente ama demais, mas é uma sopa meio que saudável, porque vai muitos legumes aqui, tá, gente? Ela é bem temperadinha, fica uma delícia, e aqui já está bom para eu colocar o milho verde, eu gosto de colocar o milho verde e o corrente quando já estou perto de ligar. Inclusive, para quem não conferiu, eu vou deixar o link fixo no primeiro comentário de quando eu fiz essa sopinha, tá? Então, se você sentir interesse, clica no link quando terminar esse vídeo e vai conferindo, porque aqui eu já dei uma adiantada, tá certo? Não fiz o passo a passo. E agora aqui também na chaleira eu já coloquei água para passar um café, porque como eu falei, a gente gosta de tomar sopa com aquele café, porque tem aquele pãozinho. E para mim, teve sopa, pão tem que ter café, então vou pegar o milho verde. Pronto, o milho verde já lavadinho aqui, escorrido da conserva, vou colocar aqui dentro da sopa, já coloco quando está perto mesmo, sabe, gente, de desligar. Porque eu gosto de sentir aquele crocantezinho do milho, sabe, não gosto dele muito cozido, porque ele já é pré-cozido, na verdade, né? Então eu coloco já com o tapete de desligar. Essa cenourinha da Chen aqui, faz tanto tempo que eu comprei e quase não uso, mas ela ajuda bastante, gente, que evita que a tampa feche totalmente e transborde, sabe? Agora eu vou colocar já o coentro, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o coentro. Vou colocar aqui, ó, gente, isso aqui é o milhadinho da própria colher, tá? Então agora a gente coloca o coentro, que dá aquele sabor e aquele cheiro maravilhoso. Para quem não gosta de coentro, pode colocar cheiro verde, mas fica uma sopinha, gente, deliciosa. Então feito isso, eu vou deixar ferver aqui bem, depois que ferver eu já venho desligar. Enquanto isso ali também a água do café tá ali no fogo. E aqui evita, sabe, gente, que tampe totalmente, mas como fica ali na gaveta no meio dos outros utensílios, acaba esquecendo de usar. Mas sem mais falação, vamos montar nossa mesinha. Amor, eu já ia ali montar a mesa, mas aí começou a chaleira apitar aqui, então eu vou logo passar o café. E daqui a pouquinho a gente monta a mesinha ali juntinho, tá? Vocês estão gostando desses vídeos, vivendo, se esforçando ao máximo para trazer vídeo todos os dias para vocês. Para vocês ficarem bem atualizadas, para vocês se animarem a tirar aquelas pecinhas do armário. Isso são inspirações, gente, que você vai usar a sua criatividade com o que você tem e dar o melhor para a sua família, né? Nossa família é Deus que nos dá para a gente cuidar uns dos outros, né? E aí quem é que não gosta de chegar em casa, né? Com o maridão, ou a esposa, enfim. Seja quem for que chega em casa, quem que não gosta de chegar e ser recepcionado com a mesinha posta, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente é dona de casa, sai, tá cansada do trabalho, mas quando você já pensou, a gente chega em casa e tem uma mesinha montada, né? Raíssa, inclusive, Raíssa já monta a mesinha também, né? Tem alguns vídeos aí mais atrás, uns vídeos mais antigos, que ela montava. Então, assim, não precisa ter muita experiência, não precisa ter muita coisa. Montar a mesa é você pegar o que você tem e colocar ali o lugar de cada um, né? Dar aquele capricho, aquele amor e se servir com a família, né, gente? Então, é maravilhoso demais. E esse cheirinho aqui de café anima mais ainda, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, amoros, montar a nossa mesinha de hoje. Vou começar posicionando aqui. Da americana eu vou querer que fique. Um aqui de frente para o outro, olha só. Certo? E aqui vou colocar o outro, do ladinho. Vou pegar a direção de cada cadeira, porque aí, né, a gente já tem uma base de quando a pessoa for sentar, tá bem ajustado aí de frente para cada cadeira, tá certo? Feito isso, agora a gente já vem colocar os nossos pratos raços. E eu acho que o marfim, sabe, o beijinho, ele casa muito bem com o rosa, sabe? São tons pastéis, são tons delicados que combinam com tudo. Então, como vocês podem ver, olha como esses pompons também já vai dando destaque para a peça. Então, só é você comprar esses fitilhos aqui, combinando com a cor que você tem, porque tem muita gente que tem desses lugares americanos. E esses pompons dão um charme, né, gente? Fica muito lindo mesmo. E aí, eu tive essa ideia de colocar, porque quis fazer uma mesa diferente para o aniversário de Raíssa do ano passado. E aí, ficou muito linda a mesinha. Então, feito isso, agora a gente já vai posicionar os nossos pratos fundos, tá? Porque o prato raso, ele serve de base. Caso respingar alguma coisa, não venha cair diretamente no lugar americano. Você pode estar usando ele para proteger a sua mesa e o seu lugar americano também, certo? Então, aqui está posicionado o prato fundo em cima do prato raso. Vou colocar os demais. E olha como vai ficando linda essa combinação. Agora, vamos colocar as nossas colheres. Colher à nossa direita, tá, gente? Então, você vai posicionar a sua colher do lado direito. Aqui, da mesma forma. Colher do lado direito, certo? Agora, já que eu coloquei nossa colher do lado direito, também, se fosse faca, seria aqui do nosso lado direito. Agora, eu vou colocar as taças. Geralmente, eu coloco as taças primeiras, né, para a gente ter uma base de onde vai ficar o talher. Mas, né, como eu sempre estou falando isso aqui no vídeo, né, eu acredito que a maioria já viu. Então, agora, foi ao contrário. Mas, para você não errar, começa colocando a taça. E aí, você não vai ter dúvida de onde colocar o talher. Tacinha do lado direito, todas as taças. Coloco o prato um pouquinho mais para frente, para não ter que se inclinar tanto. Mas, não precisa ser muito, tá, gente? Só um pouco. E agora, eu vou posicionar aqui a minha caneca, tá, gente? Ó. A caneca também vem do lado direito. Não precisa de pires, porque é uma caneca, tá certo? E aqui, você vê um ângulo, um lugar melhor, para deixar só a caneca. Vou deixar aqui só duas canecas, porque Raíssa não toma café com sopa. Sopa com café. Então, eu acredito que ela vai tomar uma outra coisa. Eu vou ver ali o que é que eu preparo para a Raíssa, ou até mesmo uma água, certo? Mas, ela não gosta de café. E quando é com sopa, também eu não tomo café com leite, tá, gente? Mas, vamos lá. Agora, vamos colocar o guardanapo aqui. Hoje, eu vou fazer uma dobra bem simples, que é aquela dobra, ó, quadrada, bota para baixo a parte que tem mais camadas. A gente vem e coloca já o nosso porta-guardanapo. E fica assim, bem simples, mas muito bonito ao mesmo tempo também. O vazio, por enquanto, vai ficar aqui, ó. Mas, depois, com certeza, ele vai para alguma tábua. Mas, olhando assim, já pelo vídeo, né, você consegue ver que a mesa está ficando uma coisinha mais linda e delicada, bem feminina, com a proposta que eu estou querendo trazer para vocês. Vou colocar nos demais aqui os porta-guardanapo e já viro a câmera. Tchau. 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 Amores, e por aqui está ficando assim. Olha que lindo. Olha como os tons estão combinando aqui com essa proposta de hoje. Gostei muito. Vocês acharam o que, gente? Comenta aqui para eu saber, tá? Então, aqui ficaram os lugares americanos um de frente para o outro, ó. Que lindo. Esse mafinho aqui, esses tons de pastéis aqui, combinam muito. Esse tonzinho de rosa mais bebê com esse begezinho muito bonito Aqui a nossa direita, a nossa colher, a caneca também e a nossa taça também no lado direito Aqui o prato raso, o prato fundo, a nossa esquerda aqui o nosso guardanapo com esse porta guardanapo lindíssimo E aqui no outro lado da mesma forma, tá vendo gente? Aqui tá o vasinho que ele vai sair daqui, tá? Ele vai pra alguma tábua aqui centralizada pra deixar a sopa E aqui o outro lugar Olha só como ficou lindo E maridão quando chega ele gosta, ele já passa olhando pela mesa, sabe? Já passa aquele olho assim, como quem diz, que está linda A gente já conhece pelo semblante, né? Isso é que é importante, é fazer as coisas que a gente fique satisfeita, feliz E as pessoas que a gente ama também, né? A gente não só pode fazer uma mesa, montar uma mesa se for pra receber visita, gente Porque se for assim, a gente vai viver o tempo todo com as nossas coisas que a gente compra com tanto esforço Guardada dentro do armário, não faz sentido a gente comprar as coisas e deixar guardada esperando ocasiões especiais Porque nós somos especiais, a nossa família é especial Então eu gosto de criar esses momentos aqui no meu lar e gosto de compartilhar com vocês E agora sim, já vou começar a trazer as coisinhas que hoje não tem muita coisa É uma sopinha básica ali com um cafezinho, um pãozinho Mas que se torna um momento muito especial Então, tamores, mais uma nada do céu finalizado com sucesso Tudo muito simples, mas com muito amor e carinho Espero que vocês gostem, tá certo? Então aqui, gente, nessa tábua fino de coração eu coloquei essa cestinha Que ela tem a roupinha dela, mas como é xadrez com vermelho Então eu coloquei um guardanapo, gente, olha só Se você não tiver guardanapo tecido, pode forrar com papel toalha Enfim, coloquei aqui esse guardanapo, né? Pra ficar aqui mais higiênico aqui no cestinho E também fica muito bonito Eu gosto quando coloco o guardanapo, deixa ele flocadinho assim Que deixa bem, sabe, cara da casinha da vovó? Gosto muito Então aqui tá os pães francês Aqui, gente, tá a nossa protagonista, que é a nossa sopa Hoje eu já vou me servir pra mostrar pra vocês Tá bem quente Aqui uma aguinha pra raíça Tem refrigerante na geladeira, mas eu coloquei a água, tá, gente? Depois se ela decidir querer pegar um pouquinho, ela pega Mas aqui nessa outra tábua ficou a minha garrafa de café Eu quis deixar ela hoje aqui na mesa Aqui essa palavrinha fé que temos que ter em todo tempo em nossa vida O vazinho aqui, ó, porque ficou uma altura aí bacana com a garrafa térmica E ficou assim, tá vendo? Como ele é um vazinho maior Sempre colocar ele num cantinho que não vai atrapalhar a visão De quando estiver se alimentando a mesa E olha só, gente Afastando aqui como que ficou linda Simples, não tem nada demais, né, gente? Assim, coisas que digam Nossa, tem que botar muita comida diferente pra poder uma mesa ficar bonita O que faz a mesa ficar bonita é você colocar a moa É você tirar as peças que você tem, montar E aí, quando você colocar o alimento, simples que seja Vai ficar com a cara muito especial Espero que vocês tenham gostado dessa sequência aí, né De mesinhas postas bem femininas Bem voltada aí pra o dia das mulheres que está chegando, né Amanhã, dia 8 Mas trouxe muita opção pra vocês Porque eu já quero estar me preparando pra vir com as opções de mesinhas de Páscoa, gente Então, já fica com esse sininho ativo pra não perder nada, tá certo? Agora eu vou colocar o celular no tripé E aí, eu vou servir aqui o meu prato Pra vocês verem Bora lá? Amores, agora eu vou servir aqui a minha sopa Vou colocar aqui a tampa no meu prato mesmo E olha só, gente Eu tenho uma concha até dourada ali Mas ela tem um cabo grande Que é uma concha normal, né? Não é uma concha dessa pequenininha assim Então, por isso eu não coloquei aqui na mesa Senão ia ficar muito desproporcional Eu uso a concha dourada grande Quando eu uso a sopeira gigante que eu tenho, né Que a minha amiga e cliente Sheila enviou pra mim E aí é quando eu uso ela, gente Mas, enfim Quando eu preparo, eu vou usar também Já dei uma derramadinha aqui Viviane ama a sopa, tá, gente? Amo a sopa Vou dar uma limpadinha aqui Mas, por enquanto, tá ficando assim Deixa eu pausar pra limpar aqui Prontinho Então, agora eu vou colocar aqui o meu café E é isso Sentar aqui a mesa pra comer aquela jantinha maravilhosa e caseira Agora eu vou colocar aqui um cafezinho, né, meu povo? Amo café, gente Pode estar o calor que for Mas tem que ter um cafezinho, viu? Tem que ter esse cafezinho abençoado E aqui, depois, se quiser, eu coloco um pouco de água Mas, por enquanto, assim, pra mim tá perfeito O pãozinho eu gosto de comer depois, sabe? Porque maridão gosta de ir colocando os pedacinhos do pão ali Direto na sopa Eu não gosto, tá, gente? Então, assim, é aquela questão de cada um gostar de uma forma E o importante é que todo mundo fique satisfeito Fique feliz, né? Mas é isso, amores Que Deus abençoe a todos vocês Obrigado por todos vocês que têm chegado até aqui Cheirou no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus